O Márcio Santos também é outro jogador que infelizmente não pôde participar da Copa. O que aconteceu? Ele teve o famoso estiramento também na coxa. Estão falado aqui de outros jogadores também que tiveram esse mesmo problema, que estira a coxa. Na verdade, ele já tinha recuperado bastante, foi falado que ia recuperar, mas o médio da Seleção Brasileira examinou o programa, não tem condições, apesar que recuperou a tempo e pôde jogar na época da Copa. Realmente é uma decisão muito difícil para o médico. É difícil saber se vai recuperar um jogador. Os jogadores que demoram muito, três meses ou mais, os jogadores que recuperam mais rapidamente, a treinação é menor, às vezes os valores. Como decidir? Como que um médico poderia ter uma noção para falar como investir nesse jogador para ir para a Copa, já que o treinador e a comissão técnica acham que esse jogador deve participar, por como não julgar? Primeira coisa, talvez o ultrassom. Ultrassom é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta dinâmica, consegue ser feito avaliando os músculos. Se olhar bem aqui, seria a pele, depois a gordura, depois aqui é músculo, né? Aqui é músculo. A gente vê se essas fibras ali estão lesadas, se tem sangue, quer dizer, tem um pretinho dentro dele, se ele está mais esbranquiçado, porque ele está lesado, né? Se ele é bipartido, geralmente tem uma linha, que é a face no meio, e tem um pente de músculo para um lado, um pente de músculo para o outro lado, se está tudo simétrico, se não tem aquele fiozinho puxado, como eu falei. Então, já é uma grande noção para saber se está, como é que está a lesão. E acompanhar através do ultrassom, ver como é que dia a dia, dia a dia pode ser avaliado pelo ultrassom, e separar os portátis, outro portátis, que pode levar no campo, na fisioterapia, o médico do time, o médico esportista, o médico da ciência brasileira, pode ir lá e avaliar ele no local onde ele está treinando, onde ele está reabilitando. Outra também, exame muito bom de eleição, exame padrão ouro, também é a ressonância. Ressonância vai ter uma noção grande de como está a lesão. Porém, se faz uma ressonância naquela hora, você não vai fazer a cada dia. O ultrassom é o melhor exame também para dar o follow-up, para ver como é que está aquela lesão, se está recuperando, e se o jogador vai ter condições ou não de jogar. Saber exatamente o que dá é difícil. Porque ninguém sabe como vai recuperar uma pessoa, como vai cicatrizar uma pessoa, mas dá para dar muita informação de que quase com toda certeza, saber se aquele jogador vai poder jogar ou não. Dar uma informação muito positiva, ressonância, depois ultrassom, dá uma grande informação, quase com certeza, dá para afirmar que aquele jogador vai poder jogar com a ponta ou não. E essa decisão realmente é técnica. Existe tanta burocracia, tanta decisão, o calendário tem o tempo para registrar os jogadores, para tirar os jogadores, então precisa ser mais rápido possível, para ter um desfalto em um dos jogadores na hora da ponta, então realmente o médico ajuda, mas que essa decisão é conjunta com a comissão técnica, com a direção da CBF e tudo mais. E aí